Fala galera do Compras Paraguai, tá tudo bem por aí? Chegando pra trazer pra você uma novidade. Você sabia que a Elegância Company, a loja que tá atrás aqui da gente, tá? Se mudou? Calma. Ela mudou, mas tá no mesmo endereço. Mostra aqui pra galera, João. Segue no edifício Vitória, porém no piso 1. O dia 29 de julho, tá? Marcou a inauguração desse novo espaço, Elegância Company, mais ampla, no piso 1. Bora mostrar pra você as novidades? Como é que foi essa inauguração? Vem com a gente, roda a vinheta! Vamos conhecer, gente, a nova Elegância Company. Bora com a gente? Bom dia, irmão, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Oi. Oi? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá vendo Vitória Secrets. Lembrando que a Elegância Company, gente, tem tudo, tá? Perfume, cosmético, maquiagem. E nesse espaço, o pessoal da Elegância Company concentrou, realmente, várias ações num só lugar. Ficou linda a nova loja. Gente, vocês juntam com o Compras Paraguai nessa nova Elegância Company. Vou repetir o que eu falei no começo do vídeo, tá? A Elegância Company segue aqui no Edifício Vitória, agora não mais na planta baixa, no piso 1. Então, venham conhecer que a loja ficou maravilhosa. Maravilhosa. Curtiu o vídeo? Comenta aí, hein? Semana que vem a gente volta. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.